Ai, ai, não vai embora, tem que 9.454. Não sei quantas vezes eu já gravei essa música. Bora, agora vai. Eu podia estar sofrendo E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata, sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto E podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo E por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo, caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz Mais esperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero Não quero Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais E aí galera, espero que tenham gostado desse vídeo Até lá E aí galera, espero que tenham gostado desse vídeo E antes de sair dele, não esquece de curtir De se inscrever no canal De ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo Que virá pela frente E também de comentar e compartilhar Que isso ajuda muito, beleza? Então até o próximo vídeo Um beijão pra vocês É nóis! Valeu!